Robson está em casa, se recuperando dos ferimentos. Foram quase 30 dias internado, 19 só na UTI. Pela primeira vez, ele recebeu uma equipe de televisão e tenta explicar o motivo de estar vivo. Fé, fé em Deus, amor à família, vontade de viver. Acho que só, não tem muita explicação. Um empresário de 31 anos foi o único sobrevivente do avião que caiu no dia 27 de julho, em São Félix do Xingu, no Pará. No momento que eu saí do avião, a gente ficava até pasmado da cena do que estava acontecendo, fogo, mata fechada. Entre os quatro mortos estavam Geraldo Rocha Reis e o filho dele, Cristiano Felipe Rocha Reis. Cristiano chegou a ser trazido com vida para a Goiânia, mas morreu depois de ficar 33 dias internado no UGOL. Robson conta que para ele, pai e filho eram como da família. Eu não perdi um amigo, perdi um irmão, perdi um pai, pessoas que a gente tinha convívio desde criança. Um empresário explica que o acidente aconteceu cerca de 30 segundos depois que o avião levantou o voo da fazenda de Cristiano. O pai dele ainda teria tentado pousar a aeronave. O procedimento de pousa ali, pelo pouco que eu conheço, ele fez muito bem. Na hora nenhuma eles apavoraram. A gente chegou muito próximo da pista. Realmente o avião apresentou um problema de motor. E a gente perdeu a atitude muito rápido. E graças a Deus, assim, para mim, a gente teve a felicidade de cair próximo da pista, de conseguir retornar, de ter um atendimento rápido. O Robson teve 40% do corpo queimado. A gente pode ver, né, teve lesões na mão, aqui no braço, na coxa, nas costas. Queimaduras graves, né. Só que ao mesmo tempo ele também teve queimaduras internas. Por conta da fumaça que ele aspirou, uma fumaça tóxica, quente, ele teve uma lesão no pulmão. Seu pulmão reduziu pela metade de tamanho. Sim, no momento que a gente não conseguia nem levantar da cama. Não tinha fôlego. Não tinha fôlego. O pulmão intoxicou bastante pela fumaça. Ele reduziu também pela metade. Agora, isso foi logo depois do acidente. Porque você vai ver agora que ele está evoluindo bem. Todos os dias, Robson faz de 40 minutos a uma hora de atividade física sob orientação de um profissional. Oito, nove, dez. O empresário sempre praticou atividade física. E isso foi fundamental para que a recuperação fosse bem sucedida. A questão de ele ter sido atleta contribui muito, porque ele já tem muita noção de movimentação, essas coisas e tudo mais. A gente não está podendo fazer o trabalho na academia justamente pela questão de locomoção. Como as queimaduras ainda estão muito visíveis, pode acabar prejudicando. A gente está fazendo na casa dele esse trabalho. Além do trauma físico, Robson faz acompanhamento psicológico por conta das lembranças do acidente. Ele explica que não tem dúvida de que a manutenção da aeronave estava em dia. Eu tenho total confiança no que ele fazia. A gente cora, a gente contesta a situação da aeronave. E como a gente sabe que um avião apresentou algum tipo de problema, não foi um erro humano, né? Que isso aí é só investigação para saber o que foi que aconteceu. Por conta das queimaduras, ele ainda não pode pegar sol e está trabalhando de casa. Mas logo espera retomar a rotina nas empresas e também com a família. Tem uma filhinha pequenininha, uma que está vindo aí. Acho que curtir a vida ao máximo. Acho que é o que a gente pode fazer de melhor, fazer o bem, propagar o bem.